Qual o nome da música? Essa é uma canção nova que eu escrevi agora, chamada Amor Abstrado. E essa música, ela é a busca do amor. É o cara, você, nós seres humanos, amamos, amamos demais. E a gente sai pelas ruas em busca desse amor. Vai ser o amor ideal ou o amor ideal, mas é o amor. Porque o amor é um sentimento invisível. Sim. Que visivelmente nos transforma. Não é isso? Com certeza. E aí eu escrevi isso dizendo. Fazei o tempo todo te esperando. Até desfixi dos meus planos só pra te fazer feliz. Andei, avenida sete em prancos. Com o olhar te procurando e você não se fez surgir. Vivi momentos de dor. Sofri, chorei, amou. E meu coração desfixi dos meus planos. E meu coração desaguando na avenida. Sofisticado em que alguém sorriu pra mim. E a emoção fez curar minha querida. E o amor foi abstrato. E o amor foi abstrato. Reconheço este fato, sim. Mas se você quiser saber de mim, pode me encontrar por aí. Me siga neste meu cortejo afim. Nossa, sucesso, sucesso. Vai fazer me ser sucesso com o cortejo. Rapaz, você é autorizado no YouTube? Já autorizei. Tá autorizado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, rapaz. Isso aí, cara. Ó, e você, vai. Ó.